Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou explicar como funciona uma colonoscopia, detalhando como é realizada e por que é tão importante para a prevenção de doenças. Antes, deixe-me apresentar. Eu sou o Dr. Danilo Munhoz, médico coloproctologista em Brasília, e abro as portas desse canal para você que deseja saber mais sobre as doenças do intestino. A colonoscopia é um procedimento médico utilizado para examinar o interior do intestino grosso e a parte final do intestino fino. É realizado com um colonoscópio, instrumento flexível equipado com iluminação e uma câmera de autodefinição, permitindo uma visualização detalhada de toda a mucosa intestinal. Para o exame, é essencial realizar uma limpeza intestinal completa. Isso é alcançado através da administração de laxantes, como o do Colax, Manitol e ou o Picoprep, e a ingestão de pelo menos 2 litros de líquidos claros, incluindo água, água de coco e isotônicos. Essa preparação é fundamental para garantir que o intestino esteja livre de resíduos fecais, permitindo uma avaliação precisa. A colonoscopia é realizada sob sedação endovenosa, o que significa que o paciente permanece confortavelmente sedado durante todo o procedimento. Isso não apenas elimina qualquer desconforto, mas também dá ao médico uma maior segurança. Após a colonoscopia, o paciente é levado para uma sala de recuperação, onde permanece em repouso por alguns minutos, podendo variar conforme a sua resposta à medicação sedativa. Pólicas ou inchaço após o procedimento, geralmente são causados pela insuflação do intestino. Normalmente, esse desconforto diminui dentro de algumas horas, à medida que o gás é reabsorvido ou eliminado. É importante que um acompanhante maior de 18 anos esteja presente durante todo o procedimento e na alta do exame, devido aos efeitos colaterais dos sedativos. A colonoscopia é um exame essencial para a detecção precoce de pólipos intestinais, do câncer coloretal e outras condições intestinais. Não deixe de conversar com o seu médico sobre a importância deste exame preventivo. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever neste canal para mais informações de saúde. Nos vemos em breve. Tchau. Tchau. Tchau.